Se vendendo como um bastião dos valores ocidentais progressistas no Oriente Médio, Israel governa um sistema de apartheid ainda mais brutal do que aquele da África do Sul no século XX. Um sistema que condenou ao sofrimento gerações de palestines que nasceram dentro de suas fronteiras, nos territórios ocupados, e nas grandes populações de refugiados no Líbano, na Jordânia e na Síria. Nas últimas décadas, a expansão colonial vem corroendo o território palestino cada vez mais rápido. O exército israelense prende crianças palestinas que jogam pedras contra tanques e tratores que destroem seus lares, enquanto protege colonos israelenses que abertamente roubam terras de famílias palestinas. Aproveitando-se do caos na faixa de Gaza nas últimas semanas, os colonos intensificaram seus ataques na Cisjordânia, encorajados por membros do governo. E toda vez que palestines tentam resistir à ocupação e ao genocídio, Israel usa isso como desculpa para punir coletivamente toda a população civil e para avançar ainda mais a ocupação. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma